Peraí, 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 que o Fala Carlão chegou, gente! Ah, fica aí, volta aí, volta aí, ói! O Carlão chegou! O que festa é essa aqui, rapaz? Olha só isso! Landau é nosso! Eu quero saber de quem que é o Landau! Sérgio Belagô e de Salmão! Aê, ô Salmão! O que que é de Landau? É de quem? De quem que é o Landau? Eu, no dia que eu comprei, eu falei! O senhor falou e eu botei todo o release que já foi pro Brasil inteiro! O senhor disse que o Landau não é meu, o Landau é do Brasil! É do Brasil! Eu vou te explicar por que ser do Brasil! Porque um boi desse tamanho, um boi de produzir melhoramento genético, eu tenho certeza que ele vai produzir muito! Eu acho que ele não pode ser meu! Se fosse meu, ele tava lá na minha casa, na minha fazenda, então ele tá no braço do povo, inclusive no bolso do povo! É isso aí! Quem quiser ser sócio do Landau, tá na hora! É isso aí! Obrigado, viu, Samandio! E aí, Luiz? Exatamente! Pra atender realmente esse desejo de Landau ser da pecuária, por isso que ele tinha que estar aqui na Sérgio Belagô, né, Carlão? Que agora realmente essa genética provada em pista e comprovada em todos os sumários, toda essa altíssima, né? O ícone atual da genética atendendo as necessidades de toda a pecuária nacional! É isso aí! Obrigado pra vocês! Sucesso, hein! É isso aí, gente! Fala Carlão registrando aqui com exclusividade, descerramento dessa placa, onde diz que o Landau é nosso! O Landau é do Brasil, segundo disse o seu Amandio Salomão! É isso aí! Esse Fala Carlão aqui com exclusividade vai, inclusive, encerrando as atividades aqui direto da Exposebu 2018, 2018, mandando um abraço imenso pro Antônio Aurico do Grupo Nelore de Gênio, que confiou no trabalho da Publique pra divulgar a venda do Landau da de Gênio. É isso aí! Forte abraço, Antônio Aurico! Sucesso pra todos aí!